A gente ria, a gente solta rojão A gente as vezes erra e depois pede perdão A gente acha de acordo com a ocasião A gente só tá tendo um pouco de avisão A gente se sente em desenhar obrigação de mudar De visibilizar até de remunerar De lugar, de visibilizar até de profissão De saber se ganaleia o meu destino na mão Pra dizer que ainda tem o que vai fazer Ainda tem muito que mudar Muito que aprender Muito que é bom demais Live? O homem espirito, vou fazer você saber Vai fazer você sentir a dor É de uma ideia Sai da rua, olhar pro céu Nem tudo que dá na mente A gente sente que pode pôr no papel É simples, é imperfeito e humano É o que a rua me ensinou e continua ensinando É só pra mostrar que eu tô aqui Que eu não fui, que eu não vou, que eu não desisti Pra quem vem, pra quem vai, ninguém tá aqui pra ficar A verdadeira arte ninguém vai apagar É só pra mostrar que eu tô aqui É só pra mostrar que eu tô aqui Que eu não fui, que eu não fui, que eu não desisti Pra quem vem, pra quem vai, ninguém tá aqui pra ficar A verdadeira arte ninguém vai apagar Ação da vida, não tem música que explica Tenta acreditar que um dia vai fechar nossa ferida Tenta nos convencer que há sempre uma saída Se não consegue obedece, a lei está escrita Baixa a cabeça, vai trabalhar, já tá na hora Esqueça os problemas, lida o sorriso falso e vai embora Futuro passa embora, mágoa ponha pra fora Só se foja a sua liberdade sem demora Pra muito mal tem valor, as coisas pequenas Tipo um jogo no estado, ouvindo um filme no cinema As luzes amenizam a pressão do sistema Então assim que seja a paz, sempre serve, deve pena Que nem faz em casa uma nova decoração Uma cadeirada pela terceira prestação Um dia a dia, cada vez eu não quero morrer O filho de Deus aqui tem muito que aprender Esqueça pra mostrar que eu tô aqui Que eu não fui, que eu não vou, que eu não desisti Pra quem vem, pra quem vai, ninguém tá aqui pra ficar A vida é arte ninguém vai apagar Esqueça pra mostrar que eu tô aqui Que eu não fui, que eu não vou, que eu não desisti Pra quem vem, pra quem vai, ninguém tá aqui pra ficar A verdadeira arte ninguém vai apagar Que eu não fui, que eu não desisti Que eu não desisti Que eu não desisti Foi agora uma suja pra lavado Me dá um trato no beijante pra brilhado Pra morrer bastada, bico nisso nem pesado Derrubando de estar vivo, ter o seu lugar Isso pra mim já é motivo pra comemorado Mesmo que tem uma parte de coisa pra mudar Nada me pede, eu sou livre pra cantar É só pra mostrar que eu tô aqui Que eu não fui, que eu não vou, que eu não desisti Pra quem vem, pra quem vai, ninguém tá aqui pra ficar A vida é arte ninguém vai apagar É só pra mostrar que eu tô aqui Que eu não fui, que eu não vou, que eu não desisti Pra quem vem, pra quem vai, ninguém tá aqui pra ficar A pesadera arte ninguém vai acalmar o o... O o... o.g 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.